Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Kathleen Teixeira e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar a cadeira aqui no banco da frente, como que eu faço pra desmontar e montar ela novamente. Às vezes eu já guardei ela no banco de trás também, só que prefiro colocar ela aqui no banco da frente. Então bora lá pro vídeo, acompanha aqui como que eu faço. Então gente, olha só, a minha cadeira tá aqui ó, sentadinha no banco da frente, as rodas estão ali atrás, então bora tirar. Vou mostrar pra vocês como que eu tiro ela. Gente, eu lembro também que esse negócio de, no começo da minha lesão, eu lembro que eu não queria saber de fazer isso. Eu não queria desmontar a cadeira e montar a cadeira, não queria colocar dentro do carro, porque eu achava que a minha mãe, que o meu irmão, quem tivesse comigo, tinha que colocar a cadeira no carro. E aí eu nem pensava, né? Ai, vou ter que aprender porque um dia eu vou ter que fazer isso sozinha, né? Mas não, eu nem pensava nisso e eu pegava essa cadeira de qualquer jeito. pegava a cadeira com força, jogava dentro do carro, eu jogava. Agora eu coloco e agora quando arranha o carro, arranha, sabe? Dá uma pontada, sabe aquelas pontadas que tá no coração da gente? Quando a gente vê arranhando o carro ou outra pessoa batendo a cadeira, riscando a cadeira. Mas como era eu, né? Eu pegava de qualquer jeito. Riscava o carro, aqui o... o teto do carro era sujo por conta de marca de roda que eu jogava de qualquer jeito. Mas aí, né? O tempo passou, eu aprendi e parei de fazer isso. Agora eu faço... Tem dia que eu tô com pressa, dou uma jogadinha, mas eu não jogo muito não. Por quê? Porque estraga o carro, estraga a cadeira, aí eu que vou ter que arrumar o carro, eu que vou ter que arrumar a cadeira. Então, essa parte de revolta aí já passou, mas eu já passei por isso, já passei por essa etapa, por essa fase. E aí, o que eu quero falar pra vocês é que tem essa fase aí de revolta, que a gente não quer montar nem desmontar nada, não quer aprender a montar a cadeira, arrumar a cadeira, mas é necessário. É um mal, um bem necessário. A gente tem que aprender a colocar cadeira, desmontar a cadeira, tirar a cadeira de dentro do carro, colocar a cadeira dentro do carro, porque a gente precisa. E não é sempre que vai ter alguém, né, disponível do nosso lado, junto com a gente. A maioria das pessoas, quando a gente para na rua e faz esse procedimento, tem gente que ajuda, tem gente que vai lá e pergunta, tá precisando de ajuda? Quer que eu te ajude? Mas tem muita gente também que fica olhando pra ver como que você faz, como que você desmonta, como que você monta a cadeira, como que você sai do carro, como que você coloca a cadeira de novo. Então, então, quando aparecer esse tipo de gente, a gente vai ter que montar e desmontar a cadeira sozinha. Mas ainda bem que, de vez em quando, aparece gente que ajuda a gente. Porque montar e desmontar essa cadeira, sei lá quantas vezes por dia, porque correria, né, levar filho pra escola, ir pra academia, ir pro treino, ir pro mercado, voltar pra casa, sair da casa. E tudo isso tem que montar e desmontar a cadeira. Chegar num lugar e no outro, será que mais de dez vezes? Depende do dia. Se o dia tiver corrido e você tiver muito a fazer, imagina só. Por isso que é bom uma cadeira leve, né? Então, olha só, gente, a cadeira tá aqui no banco da frente. Eu coloco ela, puxo ela, né, deixa ela aqui, ó. Aqui, ó. Então, a cadeira tá aqui do meu lado, no outro banco. Olha aqui um pedaço dela. Já coloquei ela mais em cima do banco. Agora eu vou abrir a porta do carro. E aí, eu pego... Deixa eu mostrar pra vocês. Pego aqui, ó. Aqui embaixo da cadeira e em cima e coloco ela no chão. Olha só, eu deixo ela posicionada aqui em cima na porta. Agora, as rodas estão aqui atrás, olha só. Então, eu pego uma, já pego a outra, ó, peguei as duas e uma eu coloco aqui no banco da frente. E aí, gente, eu coloco o cinto. Porque eu tenho medo de cair, né? Deixa eu tirar daqui. Tenho medo de cair lá pra fora, então eu coloco o cinto. Coloquei o cinto, peguei a roda. Coloquei uma roda. E é isso, gente. Coloquei as duas rodas. E pra passar, eu travo aqui, travo ali, coloco a almofada aqui e faço a transferência. Será que eu faço a transferência pra vocês verem? Não, vou desmontar agora. Pra desmontar... Para desmontar também é o mesmo procedimento. Apertei a travinha. Agora a outra. Olha só, a gente aperta essa travinha aqui e puxa e a roda sai. Pego a roda e coloco lá no banco de trás. Agora a cadeira. Pego ela por aqui. Aí eu encosto aqui na porta. Olha só. Peguei a cadeira, passei por cima do meu corpo. Agora eu vou colocar ela aqui do lado. Passei a cadeira por cima do meu colo. Coloquei ela aqui em cima. E agora eu vou arrumar ela, né? Porque ela vai sentadinha. Ela vai de carona aqui, ó, no banco. E olha só como ela fica. Ela fica sentada. Lá no chão, os pezinhos. Aqui atrás, as rodas. Mas é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro o vídeo aqui. Como é que eu faço, como é que eu monto, como é que eu desmonto. Espero que vocês tenham curtido, aprendido. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve. Deixa nos comentários aqui pra mim também. Pra mim saber se é assim que vocês fazem também. É assim que você desmonta e desmonta a cadeira. Porque cada um tem um jeitinho. Tem gente que faz diferente. Tem gente que coloca lá no banco de trás. Então, me conta aqui nos comentários como que vocês fazem. Tem uma amiga minha. Só vou deixar aqui. A Letícia. Ela. Gente, sei como é que ela faz isso. Ela tá no banco aqui do motorista. Ela passa pro outro banco. E ela desce pela porta do passageiro. E aí ela tira a cadeira daqui do banco do motorista. Ela tá aqui. A cadeira tá aqui do lado. Ela abre a porta, tira a cadeira. Passa pro banco do motorista. Monta a cadeira. E sai pelo banco do motorista. Do carona. Ela falou que é mais fácil fazer isso. Então, cada um faz de um jeito que se adapta melhor, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.